A Jaramataia é uma planta que nasce na Caatinga, no Nordeste Brasileiro, e de uns tempos para cá tem sido muito divulgada como sendo medicinal, de nome simpático. A Jaramataia é uma planta arbustiva de clima seco da Caatinga, que dá uns frutinhos pequenos pretos quando maduros. E é sempre bom comprovar a origem da planta, pois há outras vitex. Aí, pela natureza parecida, mas das quais se desconhecem os seus usos, se encontra na margem de rios nos quintais de pessoas. Por enquanto, não há estudos conclusivos sobre os resultados do uso do chá de Jaramataia. É certo depoimento daqueles que o utilizaram e que se mostram satisfeitos e confiantes. A forma de secagem das folhas pode alterar significativamente os efeitos. Cuidado com não usar outros tipos de planta, pois é fundamental a confrontação botânica da espécie. E ainda, afirma-se que não há realmente evidências que justifiquem a ingestão do chá contra a labrentite, dor de cabeça, infecções bacterianas, prisão de ventre. Indicações do uso da Jaramataia. Já que se consegue comprar da folha online em sites, em vários lugares as indicações do uso são as que se seguem, dentre outras. Ela é boa para hipertensão arterial, pressão alta, nódulos na mama, cicatrização, dores na coluna. Esta é uma das plantas medicinais brasileiras que vale a pena conhecer. Tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto